O presidente Lula chega a Santa Cruz de la Sierra no fim do dia. É a primeira vez que Lula visita a Bolívia neste terceiro mandato. O presidente terá aqui uma reunião privada com o presidente boliviano, Luiz Arce. Em seguida, eles terão uma reunião ampliada com autoridades dos dois países. Vão assinar atos e participar também de uma entrevista coletiva à imprensa. Na tarde de terça-feira, o presidente Lula terá uma reunião com empresários brasileiros e bolivianos. A maior fronteira terrestre do Brasil é com a Bolívia. São quase 3.500 quilômetros, o que torna essa relação ainda mais estratégica. Os dois países têm cooperação em áreas como energia, com o Brasil comprando gás natural da Bolívia e cooperação também em combate a ilícitos na fronteira. O Brasil é o principal parceiro comercial da Bolívia e destino da maior parte das exportações do vizinho sul-americano. Já o Brasil vende para a Bolívia manufaturados, máquinas e aparelhos para terraplanagem e perfuração. O presidente Lula retorna ao Brasil no fim da tarde desta terça-feira. De Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, Luana Karen.